O terceiro vice será o Everaldo Coelho, que será o responsável, e é o responsável pelo departamento de marketing do Palmeiras, é ele que está costurando e negociando as novas propriedades da camisa do Palmeiras, os novos acordos de patrocínio, a gente vai falar também sobre o patrocínio do Palmeiras, tudo que o Palmeiras está negociando neste momento na sua camisa, então o Everaldo Coelho, que é o diretor de marketing, será o terceiro vice, mas enfim, vamos falar sobre esse assunto do patrocínio, porque teremos novidade, pelo menos isso foi prometido, para a primeira semana de outubro, então a primeira semana de outubro já teremos novidades, teremos ali mais situações, e aí você que criou aquela idiotice daquela fake news, querendo atrapalhar o Paulo Vinícius Coelho, porra, deixa o PVC em paz, puta que paz, coitado do PVC, o PVC já está tiozinho, porra, o filho dele trabalha lá na Band, por isso não é a cara dele, porra, o PVC, cara lá, imagina a encheção de saco que vocês arrumaram na cabeça do PVC, porque o cara está lá, bem à moda, fez o trabalho dele, está de boa em casa, aí começa a vibrar o celular, gente ligando para ele, perguntando, porra, você falou isso? Ele falou, não, porque tem um Zé Ruela que foi lá e criou fake news usando o nome do PVC, deixa o PVC em paz, deixa todo mundo em paz, puta coisa de idiota ficar fazendo esses textos de fake news, porque ele está aqui, pai, quem faz isso? Tem que ser muito virgem para perder tempo de vida para criar uma mentira, tem que ser muito idiota para fazer isso, e ontem fizeram isso com o PVC, coitado do PVC, depois da noite ele ainda teve que comentar jogo, porra, encher o saco do cara, de entendo que eu sei como é que funciona quando tem esses textos idiotas aí que circulam no WhatsApp, imagina, porra, o chefe dele tem que ligar para ele para falar, porra, você falou isso, não falou aqui? Ele falou, não, mas não falei isso, todo mundo enche o saco do cara, coitado do cara, porra. Deixa o cara trabalhar em paz, cara honesto, porra, bom, bom pra cacete o PVC, porra, eu vou lá encher o saco dele, mas vamos falar o que acontece de verdade, meu caro Filipe Adonete, esqueça, não existe essa porra de Emirates aí no Palmeiras, até porque faz 20 anos que fala o nome dessa empresa no Brasil, nunca pisou no Brasil para fazer nada. Ah, mas no site do Palmeiras você digitar no Google Emirates Palmeiras vai ter no site do Palmeiras um negócio escrito Emirates Stadium. Sei lá por que, caralho, tem aquela porra no site do Palmeiras, mas não tem nada ali ligado. Talvez o Palmeiras um dia jogar contra o Arsenal no Emirates Stadium, eles vão preencher aquela coluna. Se você digitar um monte de coisa, Palmeiras, vai aparecer alguma coisa no site do Palmeiras que eles deixam ali já uma aba criada. Você queria escrever Santiago Bernabéu Palmeiras, provavelmente vai ter no site lá também. Eu preciso deixar umas abas abertas, né, porque vai que um dia você precisa usar essa aba, mas não tem nada disso. O que tem de fato, meu caro Filipe Adonete, né, e aí já respondendo a primeira pergunta, se 150 milhões é pouco para a camisa do Palmeiras, se a gente acredita que realmente, a pergunta do Fê, se o Palmeiras vai ser forte sem os patrocínios da Leila Pereira. Bom, meu caro Filipe Adonete, que temos de certeza e de informação relacionados aos patrocínios na camisa do Palmeiras. Um, não teremos exclusividade, como acontece já há muito tempo com as empresas da presidente Leila Pereira. O porquê está sendo falado neste valor de 150 milhões de reais? Porque é o valor mínimo que o Palmeiras espera. O Palmeiras não vai fechar uma camisa por menos de 150 milhões de reais. E aí estamos falando única e exclusivamente da parte fixa. 150, ó, assinou o contrato, pá, está garantido o 150. E aí não só também pelo Master. Só que você vai negociar bonificações, metas contratuais, assim como existe no contrato de renovação com a Puma, assim como existe nos contratos dos jogadores, todos têm bonificações e metas contratuais. Então, o Palmeiras vai tratar do mesmo jeito essa questão com os acordos que vai fazer pela camisa. A Leila foi muito clara. Ela falou, se eu quiser, eu posso chegar no COF e falar, ó, eu cubro qualquer oferta. Mas a própria prometeu que não vai ser, né, que o ciclo dela está se encerrando como patrocinadora do Palmeiras. Eu acho saudável isso também. Acho importante o Palmeiras mostrar ao mercado, porque até hoje, e a Leila foi uma pessoa que ajudou a criar essa imagem, que quem sustenta o Palmeiras são as empresas dela. Algo que é uma mentira exorbitante. Tanto que o valor que investe fixo são de 81 milhões de reais. O Palmeiras tem uma arrecadação de 800. Então estamos falando de 10% daquilo que o Palmeiras arrecada. Então, nunca sustentou. Ajudou ali no começo para trazer jogador. Era um patrocínio muito forte quando chegou. Era algo fora da realidade. E ali ajudou muito. Nunca sustentou. Ajudou muito. E o Palmeiras agora está encerrando também aquilo que ficou devendo para a patrocinadora, porque aí foi uma própria opção do clube, nas votações internas do clube, assumir a dívida pelos investimentos que foram feitos na contratação de jogadores. Então, também acho saudável o Palmeiras ter novos parceiros. A gente segue com a informação aqui, né, Fih, sobre o interesse do Palmeiras no patrocínio master ter uma empresa multinacional, uma empresa que vai aparecer mais para o mercado, uma empresa que terá essa possibilidade quando o Palmeiras chegar no que vem nos Estados Unidos. O cara bateu o olho, vê o nome da empresa e só porra. Essa empresa é boa, hein? Essa empresa aí tem bastante coisa em casa dessa empresa. Então, pô, esse time aí é forte, hein? Para ter uma empresa dessa botando grana lá e investindo dinheiro, pô, esses caras aí não estão para brincadeira, não. Então, o Palmeiras quer uma empresa que entregue esse aporte, não só financeiro, mas também esse aporte de todo mundo saber quem está ali como parceiro do seu clube. É claro, pode ser que as coisas mudem, pode ser que chegue aí, pô, sei lá, minha mãe com o Doces Donadi, minha mãe ela desenterra 300 milhões lá, óbvio, não tem esse dinheiro, só estou supondo. Mas chega lá e pô, ó, só trezentão aí por ano. O Palmeiras fala, pô, trezentão é trezentão, né? Dá para comer ali um brigadeiro, porra, da hora. Não é não, não vai fugir muito disso dessas empresas que o Palmeiras já está conversando, já está captando no mercado. Então, teremos uma empresa para o Master, teremos a venda da homoplata, da manga, das costas, calção, meião. Serão várias empresas que podem compor o uniforme do Palmeiras. E aí, né, pô, mas vai ficar poluído o uniforme? Vai continuar a mesma coisa. A camisa do Palmeiras tem todos os espaços preenchidos hoje por duas marcas. Então, 150 milhões é o que estão esperando no mínimo. No mínimo, 150 milhões fixos. Então, esse valor, ele pode aumentar, é óbvio, com as bonificações ele vai aumentar, mas o Palmeiras pode fechar um valor ainda maior do que 150 milhões, porque é o mínimo que se espera 150 milhões. E vendendo todas as propriedades do uniforme, aí o Palmeiras pode ter aí um valor maior do que esse e é algo que a gente vai ter um conhecimento maior a partir da primeira semana de outubro. Então, né, Fih, a gente sempre fala aqui também, né? Viu alguma coisa? Chegou no WhatsApp encaminhado? Põe no Google para ver se é verdade. Porque provavelmente não é. Porque o Palmeiras está tratando isso a sete chaves. Pouquíssimas pessoas dentro do Palmeiras acham, quer dizer, pouquíssimas pessoas do Palmeiras têm acesso a essas informações. Então, não vai ficar vazando. Assim como não vazou Felipe Anderson, assim como não vazou já... Quer dizer, vazou quando estava para assinar a situação da Puma. Então, o Palmeiras conduz isso bem escondidinho. As empresas que falaram publicamente são aquelas que não estão com cacife para batalhar. Então, Fih, teremos uma camisa diferente para os próximos anos, né? E é bom frisar também, né? Quando você jogar no Google, vê se é do GE, vê de onde está vindo a página. Porque às vezes você joga no Google, aparece um bola VIP lá. Pelo amor de Deus, hein? Vamos ficar longe. Enfim, Palmeiras, para mim, só respondendo até um comentário que colocou aqui. Ah, se a Leila tirar o patrocínio dela, vocês acham que ela vai fazer uma boa gestão? Vai. Isso é óbvio. Senão ela estava se candidatando de novo. Senão ela tirava o patrocínio e se retirava do clube também. Ia colocar o dinheiro dela em outro lugar. Ia colocar o tempo dela em outro lugar. E o tempo de pessoas como a Leila vale muita grana. Se ela está se dedicando a isso, ela tem o interesse em fazer bem feito. Pode não ser o bem feito da forma que você gostaria, mas ela vai fazer o bem feito da forma que ela entende que é o melhor para o clube. que eu acho que é bom. Primeiro, para tirar um pouco dessa imagem de Crefiz e Palmeiras, acho que é um patrocínio muito bom, mas tirar um pouco dessa imagem, como você bem falou, né, Soler? Porque tem muita gente que acredita que o Palmeiras depende ainda da Crefiz. O Palmeiras não depende mais da Crefiz, pelo contrário. Hoje a Crefiz se beneficia mais da relação entre o Palmeiras e o Crefiz do que o Palmeiras se beneficia dessa relação. O Palmeiras precisa... Eu não vejo com maus olhos ela continuar também, se ela pagar o que vale hoje. Mas, enfim, eu gostaria de ver outra marca. Se ela botar 150 e vender as outras partes também. Está tudo bem, está tudo certo. Está bom, está bom. Enfim, acho que agora é. É aguardar. Eu, sinceramente, achava que nessa altura do campeonato estaríamos já mais bem encaminhados na questão de contrato, enfim, de divulgação. Mas agora é aguardar, esperar para ver quem vai assumir essa camisa. E que seja um patrocínio que deixa a camisa bonita também, né? Pelo amor de Deus. Não tem que ser um patrocínio feio, não. Tem que ser uma coisa bonitinha. É, o Cep-Cep está brincando. Ô, Cep-Cep, nem brinca com uma coisa dessa. Até porque a empresa que é dona da Ferrari não quer ver o Palmeiras. Já patrocinou o Palmeiras. Já patrocinou o Palmeiras, mas não sei se quer voltar a ter essa parceria, não. Mas nem brinca com isso. O Diego Souza perguntou, mas a Fã continuará na homoplata? Não se sabe ainda, Diego. Se botar dinheiro, continua. Se não botar dinheiro, tchau e bença também, né? Então vai depender. E a Fã não está só na homoplata, né? A Fã está espalhada também por todo o uniforme do Palmeiras. E aí